Dá uma olhadinha nessa imagem, pessoal da REN, junto com a diretoria da loja, trazendo novidades, linha nova. Essa daqui é a Harmonize, com horário estendido, você paga em 12 vezes sem juros e o primeiro pagamento só para daqui 60 dias. Olha só, aqui na 4ª Avenida, 730, lindos estofados, dormitórios, tapetes, decoração, sofás, tem de tudo para a sua casa. E com horário estendido, atendendo 7 dias por semana. Antecipe a sua compra de Natal, vem para a Harmonize Móveis.